Bom dia, bom dia! Eu sou a Palhacita da Trupe Gaia e no Faça Você Mesmo de hoje tem convidados super especiais. Vieram as crianças pra brincar comigo! E no programa de hoje vamos aprender como cuidar dos nossos cachorrinhos. Quero saber de você aí de casa. Você tem um bichinho de estimação? Gosta de cachorro? Ai, eu adoro cachorro! Vai ser muito divertido! Então, vamos começar! Vobá! Vamos conhecer um pouco mais dos meus amiguinhos que vieram brincar aqui comigo hoje. Oi, linda! Qual o seu nome? O meu nome é Kézia. Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. E você tem bichinho de estimação? Tenho. Qual? Eu tenho cachorro e galinha. Ah! E você gosta de brincar com o seu cachorro? Gosto. Como que ele chama? Beethoven. Beethoven! Que nome lindo do seu cachorro! E você, linda! Qual o seu nome? Julia Laís do Santos Evangelista. E eu chamo palhaçita que toma café na xícara todos os dias e adora mexerica e come canjica também. E você tem cachorro? Tenho. É mesmo? Como chama seu cãozinho? Johnny. Johnny! E ele é legal? É. Bozinho? E aí, meu amiguinho, tudo bem? E quantos anos você tem, Miguel? Cinco. Tem cachorro? Tenho. E você cuida dele direitinho? Qual o nome do seu cachorro? Bobby. Bobby! Que legal! Ei, lindinha! Qual o seu nome? Isadora. Isadora? Uhum. Você tem cachorro? Tenho. É mesmo? Você cuida do seu cachorrinho? Sim. Como que ele chama? Baguela. Baguela? Baguela? Uhum. Ele não tem dente, não? Tenho. Por que esse nome? Uhum. E aqui? Ele é bonzinho? Uhum. Pequenininho ou grandão? Grande. Grazinho. Mais ou menos? Mais ou menos. Qual o seu nome, linda? Nicole. Ah, Nicole, você tem cachorro? Sim. Vocês são irmãos? Uhum. Ah, que legal. Qual o seu nome? Tiago. E vocês têm cachorro em casa? Tem. Tem? Como que ele chama? Bobby. Bobby também? Xará! Que legal! E o seu cachorro é grandão ou pequenininho? Pequeno. É? É igualzinho o meu. Igual? Será que é irmão? Eu, hein? Vamos agora conversar com os meus amiguinhos do lado de uma. Quero conhecer todo mundo. Oi, linda. Qual o seu nome? Emanuele. Quantos anos você tem, Emanuele? Seis. E você tem cachorro? Não. Não tem cachorro? Tem vontade de ter? Tenho muito. E você? Emily. Ei, Emily, quantos anos você tem, linda? Seis. Seis? Você tem cachorro? Não. Também não. Tem vontade de ter? Tenho. Se você tivesse um cachorro, você gostaria que ele fosse qual cor? Preto. Preto? Você queria que ele fosse peludão ou peludinho? Peludinho. É, grandão ou pequenininho? Pequenininho. É, fofinho. Educado. E você, linda, qual o seu nome? Tamires. Tamires. Quantos anos você tem? Sete. Sete? Tem cachorro? Um morreu. Ah, dó. Tudo bem, acontece, não é? Então você já teve cachorro e não tem mais, é isso? E não tem vontade de ter outro? Seu nome é Ítalo? Sim. Tudo bem, Ítalo. Quantos anos você tem? Oito. Tá feliz? Sim. Tem cachorro? Sim. E seu cachorro é educadinho? Sim. Como que ele chama? Banguela. Banguela? Quem tem um cachorro aí que chama Banguela? Não, não mais. Vocês são irmãos? Ah, que susto. Ainda bem, o mesmo cachorro, e ele é bonzinho? Sim. Muito bem. E você ajuda a cuidar dele? Mais ou menos. E aí, Sofia? Oi. Tudo bem? Quantos anos você tem? Eu tenho sete anos. E você gosta de cachorro? Muito. Eu fiquei sabendo que você gosta muito de cachorro. Eu tenho cinco, então. Cinco? Deve gostar bastante, né? Vai. Quero saber o nome de todos os seus cachorros. Vamos lá. É Pita. Pita. Téu, que é esse daqui, né? Téu, Téu. Mel. O Téu veio hoje no programa. Mel. Mel. Vivaldo. Vivaldo. E Zeca. Zeca. Sossô, fiquei sabendo que você é filha de um especialista em fãs. Sim. Vocês sabiam que existe uma pessoa que é especialista, sabe tudo, tudinho, sobre o mundo dos cachorros? Quem é seu pai, Sossô? Jean-Claude. Com você, Jean-Claude. E aqui no Faça Você Mesmo. Tudo bem? É uma alegria ter você aqui com a gente. Para mim é uma honra, né? Ai, hoje a gente vai ensinar para os meus amiguinhos lá de casa tudinho sobre cachorro. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre eles, é isso? Você me ensina sobre crianças e eu te ensino um pouquinho sobre cachorro. Legal, legal. Sabe o que eu queria saber? Assim, eu tenho várias curiosidades e meus amiguinhos também, não é, gente? Sim! Afinal de contas, é verdade que os animais têm sentimentos como a gente? Sim, é verdade. E no caso dos cães, eles demonstram isso com muita facilidade. Então eles sentem alegria, tristeza, saudade, estresse. A gente também tem tudo isso, não é? Tudo isso. E é verdade que os cachorros, eles reconhecem os nossos sentimentos também? Sim, porque como o cachorro tem um faro muito, muito, muito apurado, ele consegue cheirar a gente muito bem. E toda vez que a gente está muito feliz ou muito triste, a gente libera um certo tipo de neurotransmissor que ele consegue captar. Um cheirinho. Um cheirinho diferente. Entendi. Então ele consegue saber se você está muito agitada, muito alegre ou muito triste, muito para baixo. Cheirinho de felicidade. Cheirinho de felicidade. Cheirinho de estressado. É. Cheirinho de braveza. Tudo isso ele consegue captar. Cheirinho de amor. É verdade. Ah, legal. E me fala mais, como que é o seu trabalho? Bem, eu trabalho na nossa área de medicina veterinária, eu trabalho com psicologia canina. Nós temos um centro de psicologia canina, que é o primeiro do Brasil, que fica aqui pertinho de Belo Horizonte, na Lagoa Santa. E a nossa intenção com esse centro é ajudar cães que estão com problemas comportamentais. Olha só, aqueles cães que estão estressados ou que estão muito agressivos, a gente pega eles e faz um trabalho de desintoxicar e ajudar eles a voltar a ter a mente mais equilibrada. Então você está me dizendo que os cachorros têm personalidades, mas também são influenciados pelo ambiente, pela nossa educação, não é? Sim. É, porque a gente deixa os cachorros às vezes meio mal educados. Exatamente. E tem como mudar esse comportamento? Tem. A gente até evita uma palavrinha bem técnica, que é o antropomorfismo, que é a humanização dos cachorros, né? Que é muito comum hoje. A gente tende a falar com a vozinha de bebezinho pra eles, deixa ele dormir na cama, subir no sofá e pode fazer tudo isso. É? Desde que a mente do cachorro esteja igual a do Teodoro agora. O Teodoro tem uma mente mais estável, mais equilibrada e é um cachorro que a Sofia escolheu pra ela e a gente fez questão de fazer com que ele trabalhasse o comportamento dele pra provar que cães pequenos, os famosos cães de colo, também podem ser cães equilibrados. Então, criança e cachorro junto. É uma mistura super legal? Combina demais. Inclusive a ciência provou recentemente que o que nós sentimos pelos nossos filhos, e eu sou pai e posso dizer isso, nesse momento de amor a gente libera um neurotransmissor chamado ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, da paixão, do prazer. E o cachorro consegue despertar isso na gente também. Então a gente libera esse mesmo neurotransmissor quando está afagando um cachorro, quando está brincando com ele. Então o amor que a gente sente por um cachorro e por um filho é muito parecido. E quem tem cachorro vai saber disso. Oba! Legal! Quero saber se meus amiguinhos têm alguma pergunta pra fazer pro Jean. Tem? Já tem pergunta? Sim. Legal. Vamos aqui no Ítalo. É verdade que os cachorros têm sentimentos mesmo? É verdade mesmo? É verdade mesmo. E ele pode inclusive identificar se você gosta dele ou não. É por isso que alguns cães vão ficar muito à vontade com algumas pessoas e talvez não fiquem tão à vontade assim com outros. É porque são pessoas que não têm muita demonstração de carinho. E tem um ponto muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre como abordar um cachorro, pra gente mesmo gostando muito de cachorro, não tomar mordida deles. Ah, isso é importante, né? Porque afinal de contas é da natureza do cachorro morder lá. Exatamente. Tal, tal, tal. Jean, hoje você vai nos ensinar alguns comandos pra cachorro com o Theodoro? Isso. Tem alguns rituais que são muito importantes. O ritual do passeio, a hora de comer, as brincadeiras. Algumas coisas são muito importantes pra você ter uma amizade bacana com o cachorro. Eu trouxe uns petiscos ali pra ver como é que a criançada brinca, dá comida pra ele e daí a gente vai falar da maneira adequada de dar comida pro cachorro. Pode ser? Legal, daqui a pouco. Porque antes, meus amiguinhos, eu tenho um recadinho pra você. Eu adoro brincar de amoeba, é muito divertido. Você já brincou? Dá pra esticar, fazer bolinhas, bolhonas, monstros, é muito legal. A BH Toys deixou várias amoebas pra gente sortear pra você. Ligue agora e concorra. O número é... 3, 2, 0, 9, 8, 9, 9, 9. Vou repetir. 3, 2, 0, 9, 8, 9, 9, 9. Liga, participa. Eu tô aqui torcendo pra você ganhar. Amoeba divertida e colorida. Então, me conta um pouquinho, Jean, como que com a participação do Teodoro, nós vamos ensinar as crianças? Então, tem alguns rituais importantes e a alimentação é uma delas. De vez em quando o cachorro fica pulando muito no tutor, né? No papai, na mamãe, na criançada, pra acelerar aquele momento de comer. Né, Penélope? Penélope, tamo de olho em você. É, Penélope. Vai lá pro centro de Psicologia Canina, hein, Penélope? É. E a gente quer um voluntário ou vários voluntários pra gente mostrar aqui como é que as crianças convencionalmente dão comida pro cachorro e pra ver se tem alguma que acerta. Quem quer vir aqui e dar uma comidinha pro Teodoro? Pode escolher. Eu? O palha é seta. Pá, limpa, dou, lá, se, já. É, 3 é ímpar. Tá bom, eu ganhei. Vem cá, você quer dar um petisco para o Teodoro? Como é que você daria o petisco pra um cachorro que você não conhece? Você não conhece. E se ele arrancar sua mão? E se morder o dedo? Mas não vai fazer nada disso, não? Não vai ter que comer, me toma. Não vai, não, obrigado. Será que é assim? Posso escolher alguém agora? Pode. Você pode vir? Ela também levantou a mão. Isso. Vem cá. Como será? Pode ficar tranquilo que ele não vai fazer nada de mal, não, tá? Tá bom. Pode dar um petisco pra ele. Ah, obrigado. Tá vendo? Muito bem. Será que ela fez certo? Essa daqui, oh meu Deus, como é que diz não? Você quer dar comidinha pro cachorro? É panguela que chama? Fica aqui. Já deu. É, muito bem. Ela não tem medo, né? Um petisquinho. Ah, que bom. E o Teodoro vai encher na barriguinha. Obrigado, então. Obrigada, linda. Só um detalhe nessa abordagem. Sempre que uma criança que não conhece o cachorro for interagir com o cachorro, é importante pedir pro papai e pra mamãe perguntar ao tutor do cachorro se o cachorro pode ter essa abordagem. Olha só, criançada, o que o Jean ensinou pra gente. Antes da gente fazer um carinho num cachorro que nós não conhecemos, é importante perguntar pro dono como que é esse cachorro, se ele é bravo, se ele é agitado. Exatamente. Se ele é desconfiado. E até pra segurança, sobretudo pra segurança da própria criança. Isso mesmo. E sempre que falar assim, ah, meu cachorro é manso, ter cuidado pra saber se realmente cachorro é manso com todo mundo ou só com o tutor. Entendi, verdade. Tá bom? Ótima dica. Não tinha pensado nisso. Você aí de casa, você chegou a pensar nisso? Agora vamos chamar a Sofia pra ver se ela consegue acertar um pouquinho mais a maneira adequada de dar comida pro cachorro. Tá. Como é que você faria, Sossô? Tel? Tel! Isso. Muito bem. Bacana. Ele sentou. É, é uma pequena diferença. Ele sentou pra esperar a sua comidinha? Percebeu? Por quê? Como Sofia lida com ele diariamente, ele já sabe que a regrinha básica pra comer na mão da gente é sentar. Por quê? Porque se ele ficar em pé e se acostumar a pular na gente, e a gente der um afago ou um petisco, que é uma forma de recompensa, ele vai continuar pulando pra ser recompensado. Porque ele tá entendendo que ele tá fazendo o certo. O certo. Desse jeito, ele acaba sentando pra comer. E tem um outro jeitinho aqui muito bacana, ó. Tá vendo? Sem muito comando, se eu apontar pra cima, ele tende a sentar e dou. Legal! O Tel, ele sabe que tem que esperar pra receber o petisco. Exatamente. E entende que a Sossô é dona dele. Exatamente. Então, ele respeita, né? E a gente faz isso não é porque a gente acha bonitinho, não. Até pra deixar claro, é porque quando o cachorro entende que você proviu o alimento pra ele, ele acaba sendo mais respeitoso em relação a você. E até mais carinhoso, não é? Exato. Aposto que ele fica super agradecido de você alimentar e cuidar dele, né? O que você quer fazer, Palhaçeta? Posso tentar? Por favor. Ai, esse avizinho é bonzinho. É. Vamos ver, vem cá. Eu adoro. Palhaçeta vai te dar um petisco. Vem cá. Ó. Isso aí. Olha a cena. Aê, garoto. Muito bem, você é muito. Pode fazer carinho enquanto come? A comida já é uma expressão de carinho. Ah. Mas pode, desde que a mente dele esteja assim. E o que a gente não quer é o cachorro pulando na gente e ainda recebendo mais afeto. Você tem uma pergunta, amor? Eu acho que não tenho. Por que quando a gente chega perto do cachorro, ele fica bravo? Na hora que tá comendo é um exemplo, né? Tem cachorro que fica muito bravo. A gente fala, Emily, que o cachorro fica agressivo em três momentos muito importantes. É no momento de comer, no momento que vão namorar ou pro território. Mas, normalmente, o ideal, na verdade, é que se o cachorro, ele vive com você na sua casa, com a sua família, que ele não fique bravo com você. Mesmo na hora de comer. Mesmo na hora de comer. Se ficar bravo, ele precisa passar por um trabalho de reabilitação pra ele não ficar bravo com você, que é a tutora dele. Entendeu? Legal. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu espaço lá em Lagoa Santa, o centro. Então, o nosso centro de psicologia canina, eles são 30 mil metros quadrados, né? Todo gramado, que é próprio pros cães mesmo. A gente tem cerca de 50 canizes espaçosos. Os cães ficam boa parte do dia solto, interagindo com outros cães. A gente tem piscina terapêutica, campo de pastoreio pra cães que são pastores, né? A gente tem carneiro lá pra pastorear. Olha só! E tá aberto pra visitação, o pessoal quer participar, quer levar cachorro, quer passar o final de semana. E a gente também ministra alguns cursos. Eu posso um dia lá? Eu posso? Só se for junto com a Penélope. Ah, é com a Penélope. Então pronto. Penélope, ó, já tem um passeio legal pra gente, tá bom? Ah, mas vou te colocar na linha. Ele, ele vai te colocar na linha. Ela vai agradecer. Que legal! Ô, Jean, tem jeito certo de passear com o cachorro? Tem. Vamos mostrar com o Teodoro? Vamos sim. Tem um jeito muito bacana de colocar a guia no cachorro, que ao invés de ficar correndo atrás dele, empresta o petisco mais uma vez. Vamos supor que o seu cachorro fuja muito de você que não vai pôr a guia. Primeira coisa, o convite universal do cachorro se aproximar de você é quando você se abaixa. Quase sempre o cachorro vem na sua direção se não estiver tão preguiçoso quanto o Teodoro. Ai, Teodoro, tá calor. Mas, no caso do Teodoro, que gosta de petisco... Gosta? Você pode colocar a mãozinha aqui no petisco e quando ele coloca a cabeça, coloca a guia pra você acostumar ele vir até você. Bem, vamos passear com o Ítalo. A guia aqui no pescoço, que é só pra conduzir, então não é pra enforcar ninguém, tá bom? Essa guia unificada não é pra você andar com o cachorro enforcando ele. A guia tem que ir relaxada. E sempre que pegar, tem um jeitinho de pegar pra que ele ande do seu lado. Então, pode andar mais um pouquinho pra frente, o seu braço pode ficar relaxado e só caminhar pra ver se ele acompanha. Ah, então deixar a guia mais curtinha pra ficar pertinho da gente. Assim é o ideal, tá vendo? Que legal, olha só, ele tá do lado do Ítalo. Acertou de cara. O único cuidado que tem que ter é da gente não se acostumar com a ideia de tá enforcando o cachorro quando passeia. Sempre que fizer a correção, lembrar de relaxar na sequência. Ah, sim. Então, a guia tem que ir sempre relaxadinha pra que você e o cachorro desfrutem do passeio. Jean, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu. Volte sempre, o Faça Você Mesmo está de portas abertas pra você. A gente também. Se você quiser deixar algum recado pros meus amiguinhos e os pais dos meus amiguinhos, deixa aí. Quero sim deixar um recado em relação aos nossos cães. A gente não tem nada contra a cães de raça definida. O Theo tá aqui, é uma prova disso. A gente adora cães de raça definida, né? Ele é budogue francês. Mas a gente também estimula muito pra que você adote cães. Existem muitos cães no planeta e no Brasil. No Brasil são cerca de 58 milhões de cães. É um terço, né? Na verdade, um quarto da população brasileira. E se você, ao invés de comprar um cachorro, puder adotar, ajuda esses cães. E outra coisa importantíssima. A castração pro cachorro é uma maneira de controlar a população desejada de cães e também de prolongar a vida dele por causa da saúde dele. É verdade, adote. Eu apoio essa ideia, tá bom, Jean? Toca aqui. Muito obrigada. Obrigada, Theodoro. Tchau, gente. Dá tchau pro Jean. Beijo, beijo. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Sabe qual hora que é agora? Vamos aprender Libras. Eu e meus amiguinhos, vem pra cá. Vem aqui pertinho de mim. Eu vou ensinar a palavra em Libras e depois vocês vão repetir, ensinando pros meus amiguinhos lá de casa. Combinado? Sim. Então vamos lá. No Aprendendo Libras de hoje, vamos descobrir o sinal da palavra cachorro. Olha só como se faz. Colocamos a mãozinha aqui na frente e fazemos assim, como se fosse o focinho do cachorro. 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 É fácil, não é? Quero ver você aí de casa fazendo junto com a gente. Coloca a mãozinha e mexe. Cachorro. 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 E esse foi o Aprendendo Libras de hoje. Estou aqui com o meu parceiro Flávio, da Log Ice, e ele trouxe lanches pras nossas crianças. Me conta o que você trouxe hoje. Pois é, palhaçita. A gente, da Log Ice, a gente trabalha com a linha completa de açaí, né? Tem açaí, creme de pitaia, papaya, cupuaçu, a gente tem produto zero. E fora a linha de açaí, a gente trabalha também com a linha de sucos da Campo Largo, que são sucos totalmente integral e natural, sem adição de açúcar, de água. E a água da Puri, que é uma água de coco também 100% natural, sem pasteurização, com validade de 30 dias. Então a gente só tem produto que faz bem para a criançada e para o pessoal de casa. Isso mesmo, saudável para as crianças de todas as idades, não é, Flávio? E onde que encontra os seus produtos? Olha, a gente só vende atacado, né? E a gente vende direto para todos os melhores supermercados e drogarias de Minas. Entre em contato com o Flávio através dos contatos que estão aí na tela. Muito obrigada, Flávio. Várias opções de alimentação saudável. Log Ice. Olha só que legal, meus amiguinhos. Essas crianças lindas e fofas vieram brincar comigo porque me mandaram um vídeo no WhatsApp. E eu adorei. E nós estamos fazendo uma listinha super legal para vocês virem aqui brincar comigo. Agora, sabe qual hora que é? A hora que eu mais gosto. A hora de assistir o seu vídeo. Vamos ver os vídeos do WhatsApp. Música 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 Cita, eu gosto muito do seu programa e já está passando óbvio. Eu queria muito ir no seu programa. Beijo, tchau e brincar com a janeta. Tchau, tchau. Eu amo vocês. E o sinal também. Eu vou vermelho mesmo. Ai, que fofura esses vídeos que vocês me mandam, meus amiguinhos. Muito obrigada. Eu fico tão feliz de receber todo esse carinho. E se você ainda não mandou o seu vídeo, corre. Anota aí o número do nosso WhatsApp. 9-8-4-9-7-9-7-7-8. Estou esperando o seu recadinho, meu amiguinho. E também quero agradecer a presença dos meus amiguinhos que vieram brincar aqui comigo. Gostei demais, tá bom, gente? Muito, 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 muito. Foi muito legal. Obrigada também as mamães que trouxeram essas crianças para brincar comigo. Eu adorei. E você, meu amiguinho? Eu espero você semana que vem. Quero agradecer os meus parceiros que trouxeram um lanche para as minhas crianças. Deguste, salgados de Minas e pipocas Aritana. A vida pede, Aritana. E você, meu amiguinho? Até semana que vem. Um super beijo da palhaçita. Tchau! Tchau! Tchau, gente!